No último dia do julgamento por fraude fiscal do craque argentino Lionel Messi, a promotoria reiterou o pedido de absolvição do jogador. Ao mesmo tempo, culpou o pai do atleta, considerado seu alter ego na gestão econômica. A promotoria aceitou a versão do jogador, que declarou na véspera que se dedicava apenas ao futebol. Mas a acusação contra o pai e o pedido de um ano e meio de prisão foram mantidas. Messi e o pai Jorge Horácio são acusados de uma evasão de mais de 4 milhões de euros ao fisco espanhol entre 2007 e 2009. Eles teriam usado uma série de empresas no Reino Unido, Suíça, Belize e Uruguai para receber os direitos de imagem do jogador sem pagar impostos. O julgamento será suspenso para a sentença depois das alegações finais do advogado do Estado, representante da Fazenda Espanhola e da Defesa. Obrigado. Obrigado.